E aí galera, beleza? Então, mais um vídeo iniciando aí no canal. Antes de começar o vídeo, quero que vocês aí que se inscreveram no meu canal, ou que ainda vão se inscrever, você vem aqui nessa campainha aqui, ó. Você vem aqui e ativa ela, tá vendo? Ela não tá ativada, você vem aqui, clicou nela, marcou aqui o quadradinho e botou guardar pronto. Todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal, vai chegar no teu canal aí pra vocês assistirem, pra vocês não perder nenhum vídeo meu. Então é só isso, então. Agora é só acompanhar aí o vídeo aí, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança e 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 Legendas por Querida Tchau, tchau. 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 Tchau.